Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Vino Orquídeas onde hoje eu convido todos vocês que me assistem a participar de um vídeo aqui no meu mundo de flores com muita floração de Catleia tigrina, Catleia aclande e mais algumas outras curiosidades que eu faço questão de mostrar a todos vocês hoje é um vídeo que eu vou fazer com muito prazer pois o ambiente está aqui muito cheiroso e eu vou falar sobre esse perfume para todos vocês também e já convido a todos vocês a permanecerem no vídeo até o final porque teremos muitas surpresas nesse vídeo eu espero todos vocês aqui comigo, vamos lá! Amigos, todas essas plantas que vocês estão vendo aqui ao meu redor são Catleias tigrinas muito conhecidas também como Catleia leopolde mas aqui no canal já temos um vídeo bem explicativo onde eu falo para vocês o nome correto Catleia tigrina ou Catleia leopolde e ficamos com o primeiro nome de registro que é o que vale Catleia tigrina, aqui nós temos florações de plantas rubras genética dark prince que tem todos os seus indivíduos bem escuros, bem bonitos, aqui uma planta tipo e uma planta trilabelo com tudo isso aqui à mostra eu quero dizer para vocês alguns detalhes que diferenciam algumas florações entre os próprios indivíduos irmãos todas essas plantas que vocês estão vendo mais escuras aqui são plantas irmãs de uma mesma sementeira aqui eu tenho de um outro cruzamento uma planta trilabelo que vocês podem ver que as pétalas fazem uma imitação perfeita ao labelo e aqui uma planta no padrão tipo da espécie, numa tonalidade mais clara com o labelo menos acentuado em coloração e que forma esse longo buquê floral muito bonito para nossa apreciação o perfume das Catleias tigrinas é um cheiro muito gostoso de cravo e canela maravilhoso mesmo, o ambiente fica muito perfumado com apenas uma aqui tem várias, então vocês podem imaginar como que eu estou desfrutando desse momento aqui também é momento aqui no Orquidário de floração de Catleaclande ao qual eu já mostrei para vocês em alguns vídeos e hoje apresento novamente algumas florações aqui de algumas plantas bem especiais da minha coleção uma planta no padrão tipo que vocês acabaram de ver uma planta no padrão de fundo verde, muito desejada em cruzamentos e a Catleaclande de primeira floração que eu batizei com o nome da minha querida amiga em memória Tânia Mendonça, florida aqui no Orquidário e volto a falar para vocês também de algumas outras florações diferentes dessas anunciadas aqui em minha mão eu tenho agora uma Adrolélia Prestans num padrão tipo, com esse labelo bem interessante, arrocheado, bem escuro numa coloração bem fechada e é uma planta endêmica do Espírito Santo ela é exclusivamente capixaba em todo o globo terrestre, em todo o mundo ela é só encontrada aqui no Espírito Santo de muita apreciação por mim, eu penso que todo orquidófilo do Espírito Santo deveria e deve ter uma dessa planta em sua coleção porque ela é um registro nosso, do nosso estado muito bonita, bem peculiar toda brotação é de floração e ela emite apenas uma flor em haste por brotação é uma planta que quando cresce ela forma tolceiras como vocês podem ver aqui que já está se formando e cada nova brotação vocês imaginam que é cheia de flores e é muito bonito de se ver então a planta aqui brota várias vezes ao ano e floresce várias vezes ao ano também assim como as Catleas aclantes as Catleas aclantes que eu acabei de mostrar para você na imagem eu vou pegar uma aqui para que vocês possam ver o seguinte ela brota bastante e quando eu falo para vocês que todo broto é de floração é justamente isso que vocês podem comprovar aqui estão vendo? duas folhas, floração o broto anterior também foi de floração foi de floração, foi de floração e por aí vai em toda planta você vê que floresceu é algo muito interessante nas Catleas aclantes eu tenho muitas aqui no meu orquidário gosto bastante justamente por isso porque várias vezes ao ano tem flor e aqui eu mostro a mesma coisa para todos vocês que estão vendo olha, uma floração em todos os brotos vocês podem ver que tem os talinhos de floração que foram cortados onde realmente houve esse encanto de beleza que a gente pode apreciar aqui no momento de muito perfume também a Catleaclande eu assemelho a Catleaclande o perfume dela vai ser de um jeito bem prático que você que está me assistindo vai saber imagine que vocês colocaram numa panela um pouco de açúcar para derreter para fazer uma calda de pudim ou de um manjar conseguiram assimilar esse cheirinho esse cheirinho de açúcar derretendo na panela é o cheiro que eu sinto na Catleaclande então você que tem Catleaclande na coleção quando sentir o perfume lembra disso que eu falei e depois vocês me digam se eu tenho razão ou não aqui também eu tenho uma floração de uma enciclia bem peculiar chamada de enciclia Adenocaula muito bonita já passando um pouco de sua floração com algumas amiguinhas formigas aqui passeando numa coloração roxo, clarinho, olha só de um labelo bem bonito é algo bem interessante planta pequena de primeira floração já brotando novamente aqui num padrão bem legal e voltando ao nosso tema central das Catleas Tigrinas eu quero primeiro falar para vocês sobre o cultivo que é muito fácil depois eu vou dar uma volta na imagem para que vocês vejam várias flores aqui e possam ficar apreciando toda essa beleza cultivo de Catleaclande se dá por vaso plástico pois elas gostam bastante de umidade mas não gostam de ficar molhadas umidade relativa no ar alta é diferente de raiz molhada é preciso que haja um substrato muito bem drenado e temos aqui no canal já uma playlist muito completa onde eu falo para vocês sobre substrato para orquídeas inclusive tem mão na massa eu mostrando a vocês como que se faz tudo isso aí gastando bem pouco a gente usa brita, carvão triturado, isopor, tijolo o que tivermos em mãos para fazer uma drenagem bem legal e daí em diante é só molhar bastante deixar na chuva que a planta se desenvolve secando rapidamente todas aqui estão em vaso plástico as que não estão plantadas diretamente no vaso plástico estão, como por exemplo dessa tolceira enorme aqui num cultivo acoplado e quem não conhece ainda o cultivo acoplado pode se agraciar assistindo o primeiro vídeo aqui no canal lá em fevereiro do ano retrasado quando eu comecei o canal aqui que tem apenas um ano e meio vocês podem ver que o primeiro vídeo aqui foi eu mostrando o sucesso do cultivo acoplado no meu orquidário e o segundo vídeo foi ensinando a fazer então notem vocês o seguinte o enraizamento a planta cresce buscando a madeira vejam vocês como que ela a frente nova essa de floração está toda aqui na madeira as raízes que precisam de mais umidade descem para o substrato e as que não precisam de tanta umidade ficam aqui na casca de maneira que nenhuma raiz se perde os bulbos, os rizomas ficam secos na madeira sem ter aquele prejuízo aquele perigo de ter canela seca podridão negra falta de raízes e um vegetativo definhando é um cultivo que eu aconselho bastante é muito bom e pelo meu orquidário aqui tem muita planta nesse cultivo assim então planta bifolhada é uma planta que eu considero de fácil cultivo para quem está começando para quem ainda tem algum receio em como cultivar orquídea é uma boa pedida quando eu falo bifolhada é isso que vocês veem aqui duas folhas no vegetativo geralmente elas são caneludas que são esses bulbos bem avantajados bem grandes e eu conheço catlete grina de mais de um metro e meio de altura imaginem que é uma planta muito alta com muita floração e é bem bonito então as plantas crescem é ideal para coleção onde se tem espaço pessoas que gostam bastante eu aqui tenho um espaço considerável e amo essas plantas agora na imagem eu vou trazer para vocês a floração de várias delas espero que vocês gostem tchau 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 para o término desse vídeo eu separei um amor muito querido aqui em floração para apresentar a vocês porque gente aquilo que é lindo a gente tem que dividir eu trago na imagem agora a floração de um hibisco aqui da minha coleção que vocês sabem que eu também amo que é esse vermelho lindo aqui matizado podem notar essa coloração que parece um fogo uma chama vermelho com essas pintas amarelas e olha que lindo que é os órgãos reprodutores do hibisco é bem bonitinho as políneas aqui embaixo os pólen olha que lindo algo bem diferenciado algo bem diferenciado a ser notado de um padrão de beleza que eu gosto bastante e sempre fico assim apaixonado em ver cada floração hoje eu tenho essa floração desabrochando aqui no primeiro dia de floração lembrando a vocês que o hibisco ele floresce pela manhã passa aquela tarde linda bem florido e a noite começa a se fechar e no outro dia acabou a floração então esse é o momento exato de eu poder mostrar para vocês essa floração bem bonita porque amanhã já não terei mais aqui então fica o registro e espero que vocês tenham gostado e agora quando vocês pensam que o vídeo está terminado eu venho aqui com uma surpresa bem especial de floração para todos vocês que é a Catleia Paixão florida aqui em meu orquidário e mais uma vez eu posso registrar isso em vídeo para todos vocês e acompanhem nas imagens porque agora preparamos um vídeo muito especial dessa Catleia Paixão para todos vocês para todos vocês Esse é o momento do vídeo em que eu peço a atenção de todos vocês para um anúncio de um presente meu para alguns inscritos aqui no canal, onde teremos um sorteio aqui no canal no dia 15 de dezembro. Serão alguns presentes de Natal sorteados para vocês que me assistem. Então nesse momento não precisa comentar nada aqui embaixo, quero ganhar, eu quero, nada disso. Esse vídeo não é de sorteio, não vale nada comentar os referentes sorteios nesse vídeo. É apenas o momento onde eu digo para vocês que teremos para que vocês se preparem e estejam aqui no canal nesses dias. Hoje é sexta-feira, vídeo gravado e sendo postado. No domingo eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês como vai ser nosso sorteio, quando vai ser, como que vocês vão participar e o que que vocês vão ganhar com tudo isso. Desde agora eu já digo que eu terei Catleia tigrina para sortear para vocês aqui. Nesse padrão de floração que vocês viram de melhoramento genético muito belo. E para tal eu peço que vocês assistam o vídeo, curtam, compartilhem para todo mundo, para que mais pessoas venham aqui para o canal. Dessa maneira todos vocês que são inscritos aqui, participantes, ajudam também o canal a crescer e eu fico muito feliz com todos vocês comigo. No mais, a gente vai se ver no próximo vídeo. Não sai daqui sem deixar sua curtida nesse vídeo aqui, aperta aí no gostei. E por favor também eu peço a vocês que todos vocês confiram a inscrição de vocês aqui no canal. Já está inscrito? Vai no sininho e coloca em todas as notificações. Não deixa nas personalizadas porque o YouTube não informa vocês o momento exato do vídeo aqui. E o momento exato do vídeo é muito importante porque vocês sabem que quem chega primeiro leva. Então façam isso, chequem as inscrições de todos vocês que eu fico muito feliz e tchau, tchau!